20 de maio de 2012, Dona Rosinha, atenção, essa é só pra senhora, não deixa ninguém escutar com a senhora, tá? Somente pra você, Dona Rosinha, escuta e lembra! Somente pra você, Dona Rosinha, escuta e lembra! Somente pra você, Dona Rosinha, escuta e lembra, que foi nosso nido, muito triste, quedou. Só o teu perfume, quedou o recuerdo, de aquele grande amor. Tu procedimento, me resolvi padecer, deixando em meu peito, uma herida cruel. E a inveja é rendida, por outra ilusão, de celos e angústia, mataste-me amor. Dizem que os homens, não devem chorar, por uma mulher, que apaga o mar. Mas eu não pude, porque me cantou, cerrando os olhos, me puse a chorar. Dona Rosinha, lembra, quando acordava de madrugada, quatro horas da manhã, pra ouvir essa música no rádio, lá na fazenda? Dizem que os homens, não devem chorar, por uma mulher, que apaga o mar. Mas eu não pude, porque me cantou, cerrando os olhos, me puse a chorar. Dizem que os homens, não devem chorar, por uma mulher, que apaga o mar. Mas eu não pude, porque me cantou, cerrando os olhos, me puse a chorar. Dizem que os homens, não devem chorar. Dizem que os homens, não devem chorar, por uma mulher, que apaga o mar.